Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Maria Cristina Barreiros, advogada e professora de Estatuto e Ética no Grão AB. E agora nós vamos falar sobre o tema de Sociedade dos Advogados. Lembrando que desde 2016 nós temos a Sociedade Simples e a Sociedade Individual de Advogados. A Sociedade Individual, também chamada de Sociedade Unipessoal, ela vai adquirir personalidade jurídica com registro na seccional. Sociedade de Advogados são registrados na seccional para adquirir personalidade jurídica. E pelo próprio nome, a Sociedade Individual é aquela composta por um único sócio. Eu sou sócia de mim mesma e acabou. Por este motivo, o nome da Sociedade Individual tem que ser composto pelo nome completo ou parcial do advogado, por exemplo, Maria Cristina Barreiros, Sociedade Individual de Advogados. Ponto. Você não tem discricionariedade para brincar com o nome da Sociedade Individual. Por sua vez, nós podemos ter também a Sociedade Simples de Advogados. Dois ou mais sócios dentro dessa sociedade que também vai adquirir personalidade jurídica com registro na junta comercial. A Sociedade Simples, o nome da Sociedade Simples, ele pode ser constituído pelo nome de um dos sócios, de todos os sócios ou de parte dos sócios com uma expressão jurídica. Então, por exemplo, Barreiros e Massu Advogados Associados. Está valendo. Barreiros Consultoria Tributária. Está valendo. Barreiros Assessoria Jurídica. Está valendo. Barreiros e Oliveira Consultoria ou Assessoria Criminal. Está valendo. É o nome e ou sobrenome de um de alguns de todos os sócios somados a uma expressão jurídica. Então, se no nome do escritório estiver escrito Maria Cristina Barreiros, Advogados Associados, Sociedade de Advogados, Consultoria, sei lá do que você está afirmando que se é uma Sociedade Simples tem outro sócio. Se o nome da Sociedade for Maria Cristina Barreiros Sociedade Individual de Advogados, eu estou afirmando que eu sou sócia de mim mesma. Eu estou numa Sociedade Individual. Prova. Com relação à Sociedade Simples, saiba que se um dos sócios dessa sociedade adquiriu um impedimento, que é uma proibição parcial para o exercício da advocacia, ou uma incompatibilidade provisória, porque virou chefe do Poder Executivo, ele pode permanecer na sociedade, mas necessariamente vai ter que trocar o nome da sociedade e será vedado o uso da sua imagem. Isso mudou em 2022, com uma alteração no artigo 16, parágrafo 2º do Estatuto do AB, que vai cair na sua prova. Gostou dessa dica? Compartilha com seus colegas, se inscreve no nosso canal, ativa o sino para receber todas as notificações e venha receber o melhor conteúdo para que você seja aprovado no exame de ordem. E aí E aí E aí